Música Os servidores públicos municipais de Jacareí terão seus vencimentos reajustados em 5% a partir de 1º de janeiro do ano que vem. A proposta do executivo foi aprovada por unanimidade na Câmara Municipal na sessão ordinária realizada no dia 9 de dezembro. O aumento vale para todos os servidores da administração direta, autárquica e fundacional do município de Jacareí, ativos, inativos e pensionistas. De acordo com a Secretaria de Administração de Jacareí, o último reajuste nos vencimentos dos servidores foi feito em 2019. E desde então, por conta da Lei Complementar Federal, houve congelamento dos salários para contenção de despesas decorrentes da pandemia de Covid-19. Atualmente, a Prefeitura de Jacareí tem 4.340 servidores e valor mensal da folha de pagamento de R$ 16.800.000. Os valores do auxílio alimentação e do auxílio refeição dos servidores municipais também serão reajustados a partir de 1º de janeiro em 20,12% e 19,05% respectivamente. Música Música